Estamos num processo muito acelerado, a alteração disso. Hoje as pessoas comunicam por ícones, a partir daqui, e quase deixam de falar umas com as outras. Mas voltando ao Fábio, às origens de Fábio, o que é que eu acho que isso foi? Não é muito relevante. Porque até aí, se precisarmos de um conceito que fez muito diante, da questão da cooperação e da competitividade, o Fábio também é uma música de cooperação, é uma música de lamento ou de alegria, de gente que se junta, seja para contar a história da Maria Quinhas, ou a desgraça da outra, que tinha uma profissão, não sei o que. Mas o Fábio é um sentimento transmitido. Qualquer tipo de Fábio é um sentimento transmitido e é um sentimento partilhado. Sem microfones, num espaço totalmente fechado, com alguma intimidade, entre umas lzeiras de pessoas que ali estão. Hoje o Fábio não é nada disso. Hoje o Fábio é um fenómeno comercial de competição. O Caminé tem que ser melhor que a Marisa, e a Marisa tem que ser melhor que a Ana Moura, e a Ana Moura que aparece num postagem, não sei o que, é para se evidenciar de não sei quantos. Pronto, é um fenómeno comercial. Deixou que, hoje, para ouvir Fábio, vai a um concerto com amplificadores e com colunas de não sei quantos mil watts, e está a ouvir a Marisa, a Ana Moura, e olha ao fundo de um lecra gigante, mas diz, claro que ainda existe a casa de Fábio, mas também essa é um fenómeno comercial, porque ela existe e está aberta para que os turistas lá vão. Deixou de ser um fenómeno intimista espontâneo, passou a ser um produto. E aí, volto a dizer, cautela com o estudo em que devemos pensar, porque a música, assim como a linguagem está a alterar significativamente, também a música está, porque está justamente a acompanhar este processo de transformação social, em que nós estamos a deixar de cooperar para começar a competir, basicamente. É muito interessante esta transformação, mas eu estou a monopolizar a atenção das pessoas e a sua paciência, que é imenso, pela minha parte, imenso daquilo que nos ensinou, e que nos gostou e que nos iniciou. Mas dá-me a sensação, por exemplo, eu levo-me ainda e conheci um senhor amigo do indivíduo que realizou aqui o primeiro festival tipo Woodstock portuguesa ali em que é lá de Mouros, e que estava todo entusiasmado, e estou a lembrar-me destes rituais contemporâneos dos jovens, que são os jovens, também das pessoas da minha idade, que são nostálgios desses momentos do Woodstock, dos anos 60, etc., que se vão reunir nesses sítios. E onde as pessoas, e aliás, isso também se pode comparar, com a forma como até meia da altura, nas chamadas antigamente discotecas, e agora não sei como se chamam, no sítio onde se vai dançar, bairros, que as pessoas deixavam dançar agarradas, portanto, terem um contacto físico, que era aquilo que se procurava no meu tempo, o que é que procurava eu, quando ia dançar a um bairro, agarrava uma rapariga, também é consciencial de ela, e ela sempre vai dançar-me com o braço, para não deixar propriamente chegar no meu pé. Mas, atualmente, não, é que cada um aos saltos, e isso já começou no meu tempo, já começou na minha juventude, digamos assim, cada um aos saltos e tal, num ritual, e dar a sensação que esses rituais, tipo Woodstock e outros, com as suas multiplicações hoje em dia, lá em Lisboa, aqui no Norte, e toda a parte, estes terrenos que se fazem, onde se churram milhares e milhares de todas, que é um feste de potência. Sim e não. Ao mesmo tempo, encontro hoje, gente de uma geração mais nova que eu, geração dos meus filhos, que se reúne às dezenas de milhares, em volta da música dita tradicional, em busca das danças ditas tradicionais, não porque se reconheçam naquilo, enquanto sociedade, o significado que aquilo tinha, mas porque têm necessidades, que são humanas, de praticar aquele tipo de coisas, assim como, por exemplo, tocar a UF. Vou-lhe dar um exemplo. O UF está na moda. Tem dezenas de projetos, mas polígios e femininos, à volta do UF. Porque o UF, tum, 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 e que deixem mânico. Aquilo é... Uma pessoa entra em transe com aquilo, com facilidade. Pá, estão-se completamente corrifando, nos cancioneiros da Beira Baixa, nas músicas tradicionais, nunca ouviram falar-me já com o Méti, não sabem quem é que é que é que é uma ideia, nem o Virgílio Ferreira. Pão-se nas tintas, mas reúnem-se à volta daquele instrumento, que é o que lhes permite, aquilo que é uma necessidade humana, que é um grupo de pessoas, entrar num determinado transe, em volta de um ritmo. E isso de transe, pois. Pronto, portanto. E voltamos ao FAD. O FAD não é mais nem menos que a expressão de uma necessidade, de uma vontade de... Se não fosse daquela maneira, a vez seria da outra. De onde é que isso vem, sinceramente? Pode dizer todos os títulos que já queiram encontrar, porque as raízes estão lá todas, e se calhar todos têm razão, o que não tem é razão individualmente, ou a funerá para alguém. Se calhar é uma peleia de soluções. O importante é entender o que é que as pessoas veem nele. voltam ao Odufo. O importante não é dizer, o que interessa é preservar o Odufo enquanto instrumento tradicional da Veira Baixa. Não. Aquele momento histórico daqueles pecioneiros deve ficar de estado e conhecido, mas cresce com o fim, perdeu o sentido. Hoje as pessoas não fazem cifras, há mal. Mas, no entanto, continuam-se a reunir, para tocarem o instrumento, porque sentem necessidade disso. É muito mais importante entender o que é que é esta necessidade, do que o contexto é que essa necessidade é espécie. Que passe-me a entender. Pois, claro. Não é muito importante que haja jovens em todas as regiões que reajam àquilo que foi a folclorização ou a ideia do folclor português, não é? Que é a coisa mais ridícula que pode haver. Não foi só cá. Não foi só cá. Como? Não foi só cá. Ah, tu já. É que essa invenção das identidades não é típica. É um fenómeno mundial e um fenómeno até de promoção das aldeias ou das localidades, não é? Porque as pessoas fazem um grupo de folclores. Mas isso não é uma hoje. Isso é um... Nossa, mas esse absurdo. Esse absurdo da promoção das aldeias e da comparação das identidades. A minha aldeia é mais bem da que a tua. A minha cultura é mais que a tua. Continua assim feita. Claro. O que é que é o concurso das sete maravilhas do não sei o quê na televisão? O meu pão de ló é melhor que o teu. A minha cabinela é melhor que a tua. A minha aldeia é mais bem da que a tua. Mas há também muita esta necessidade da festa que é a coisa mais antiga se chamemos-lhe como quisermos é um ritual mas a necessidade da festa, não é? Das pessoas se sentirem em conjunto e de romperem o cotidiano com ciclos ou com momentos do tal transe ou do tal excesso que às vezes pode levar até a fenómeno dos colegiatores. Sabe que há pessoas que tomam drogas em excesso ou vinho em excesso ou álcool em excesso e fazem drogas em excesso. Também não é de hoje, então. Mas isso sempre foi. Os que iam ao santuário do Andovel e que também não tomariam alguma coisa para ter visões durante a noite. Claro, claro. Exatamente. Eu não tenho uma visão catastrofista ou pensar que is ver tudo hoje que é menos interessante do que era antiguamente. Estou apenas a dizer que há uma que há uma à medida que à medida que há uma leicização uma certa leicização da sociedade de nós e até essa competição que não é propriamente das coisas mais chogadas competição em excesso é extraordinariamente negativa. A competição pode existir entre pessoas com um certo número de regras que se entendam para enfim não destruir para o mesmo o próximo mas tentar fazer melhor por si. Isso é um espírito pronto quando a competição chega ao ponto que chegou hoje ela pode tornar-se estimulada muito maléfica e portanto as pessoas têm necessidade de momentos de esquecer tudo isso não é? Mas no fundo estão lá mesmo sozinhas e têm esses momentos de como é dizer de espasmo dentro que são momentos sociais em que no fundo poder-se ir a dizer mas já os antigos Bushímenes eu lembro-me de um filme já havia isso ao longo do tempo seria uma espécie de documentário demográfico relativamente credível em que digamos o Bushímen é o indivíduo que dorme em qualquer sítio fazendo uma armação de ramos secos para passar a noite e põe uma fogueira e as pessoas ali à volta aquele pequeno grupo dançam e entram quase que em transe não é? quer dizer a necessidade do transe a necessidade do transe aliás é a palavra que se usa muito do espanhol no Brasil o transe a necessidade da festa a necessidade do corte com esta coisa mas essa necessidade hoje em termos de muita grandiosidade de espetáculo no fundo estou-me a lembrar do Luí de Gorro o Luí de Gorro e aquele de vários filmes que ele fez e também os livros que fez sobre a sociedade do espetáculo quer dizer porque é que estamos numa sociedade do espetáculo porque o espetáculo vem de algum modo substituído uma religiosidade que de certo modo desimpregnava toda a gente e que com a laicização com a introdução da ciência moderna a partir do século XVII etc da racionalização europeia que agora se expandiu com a globalização tendo a tornar a nossa sociedade muito utilitarista e muito funcionalista isso nota-se nos jovens eu quando me perguntam uma pessoa jovem me pergunta qualquer coisa eu começo a tentar explicar e a pessoa diz-me isso é muito complicado não é isso mas eu não sou o Wikipédia e mesmo o Wikipédia é a gente não sou o Wikipédia e o dicionário está a responder assim quer dizer aquilo que era considerado o típico da sabedoria popular que era a resposta pronta não é quer dizer o prestígio do popular antes era responder prontamente tudo bem eu repito isto enquanto nós os intelectuais entreiás os cidadinhos os urbanos não queremos para eles complicar não é é andar em errados para o luxo ali a aula das coisas mas a verdade é esta é que a realidade não é realmente simples e portanto para explicar alguma coisa tem que se muitas vezes dar um certo quer dizer no fundo é aquilo que nós falamos é interdisciplinaridade e é multidisciplinaridade não há nada que seja em si não é e isto faz-me pensar que na nossa sociedade contemporânea muitos destes vamos ver eu não quero ofender as crenças de ninguém muito menos das pessoas que são católicos e cristãos eu fui educado como cristão católico hoje em dia já há muitos anos desde a minha juventude sou ateu mas sou um ateu que tenho orgulho em dizer que sou ateu católico ou seja poderia até levar a coisa mais longe mas não não quero prolongar só para dizer que quando se juntam em lugares como por exemplo santuários não é milhares e milhares e milhares de pessoas quando aquilo se transformou de facto numa coisa de tipo também empresarial ou tem cinco estrelas nossa senhora de facto inventou todas as formas feitinhos de tamanhos e cores e a flamixar e a apagar e a acalhar etc quer dizer isto é um fenómeno que deixa uma pessoa perplexa porque se eu fosse crente eu sentia-me um bocado mal perante esse tipo de fenómeno quer dizer é uma coisa excessiva absurda a própria sociedade mercantil capitalista que vende tudo e mais alguma coisa e pronto e a plana tudo ao mesmo nível não é a plana tudo ao mesmo nível porque a gente ouve por exemplo por exemplo agora vamos provavelmente saber o que é que aconteceu não sei se é foi iluminado vamos iluminado pronto vamos saber ou vamos ver as imagens que foram iluminados o globo não sei o que mas depois assim somos capazes de ver qualquer outra coisa de música ou outra coisa qualquer de cinema ou outra coisa qualquer quer dizer o próprio o próprio agendamento da nossa vida que é feito muito pelos mídia não é a plana tudo ao mesmo nível e eu eu sou uma pessoa que como estou aposentado tento fugir disso eu ouço óperas e eu ouço música sinfónica e eu ouço oratórios e eu ouço o diálogo set não é horas seguidas com escutadores não é eu tenho um prazer incrível ouvir isso incrível porque tenho essa sorte de terá sempre disponível bem para os meus amigos e colegas desde posso pôr duas perguntas antes desculpa se posso pôr duas perguntas claro desculpa a primeira coisa é como é que começou com isto a arquitetura nasceria do porto e vai para 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 eu entendo um tipo aqui dentro do senhor e a segunda questão é nos últimos anos ter-se assistido a um aumento de pessoas do carácter de fotos muito muito depois também é responsabilidade minha pronto e parte eu sei disso não é mas o que lhe faz é qual será a consequência dessa introdução ao nível por exemplo do sujeito do canto antigas associadas ou não à ágata de fotos a ser o impacto que teve a concertina que descobriu mas que é o lugar conforme a canção vou começar pelo fim a concertina está para a nossa música tradicional como o livro que está para a nossa floresta autónoma exatamente é uma espécie muito fácil de reprodução de grande impacto que mede em qualquer tipo de repertório ou em qualquer tipo de solo e que encanta aparente mas depois percebe-se não vale pena alocar nenhum obrigado e eu quando entrei na universidade de porto na faculdade na autoridade de balas artes em vias de transformação na faculdade de arquitetura as balas artes fazem parte da academia do porto e portanto eu tinha viabilidade de candidatar e implementar num organismo universitário que existe que as fez 120 anos deste ano na universidade do porto que é o Orfeão que está no fundo é uma agoniação dos vários estudantes das várias áreas do saber da universidade que se congrega com o Orfeão originalmente para cantar e o canto coletivo é o canto recuperante o Orfeão já é misto desde os anos 40 acho que eu deixou-se é um coro mas que me não há muito tempo é o primeiro coro misto em Portugal penso eu formal numa universidade e o canto em coro o canto em harmonia é um exercício de disciplina muito interessante que sempre me interessou até os meus pais também tinham sido Orfeimistas e que incentivaram a fazer isso e dentro do Orfeão Universitário existem vários grupos extracurriculares digamos que se debruçaram ao longo dos anos sempre uns mais ou dos menos uns aparecendo pela cultura tradicional um dos escureiros da Universidade do Porto em idade do momento penso que em 58 foi um senhor chamado António de Hebrou que viria ser padre em Terras de Mirã em duas igrejas e que começou a sua atividade lá pesquisando enfim muito influenciado por um outro homem chamado Navarro da Sala não é? Francisco não é? Alves não é? Os outros podem se chamar e ele pretendeu prosseguir basicamente os trabalhos de Navarro da Sala mas cedo alinhou digamos numa entrada em cartilha de folclorização e fundou o chamado grupo folclórico mirandês de duas igrejas ele cá enquanto estudante da Universidade foi portador da sua cultura e fundou no seio do Orfeão Universitário um grupo de pau-lindês e trouxe as roupas para baixo coisas que não existem no Orfeão que as terras de Miranda já se perderam um dos de seda pura e coisas desses Ora, esse grupo de pau-lindês permaneceu mas nunca conseguiu o padre Mourinho trazendo ao porto um gaiteiro sempre tocarmos os pau-lindês do Orfeão com gravações e gravações dos gaiteiros que ele tinha e ele trabalhou basicamente com três gaitas um deles o tipo hospital outro o de gaiteiro de infantes e sobretudo o feio da freixença e eram gravações dessas que nós tínhamos cá e depois nos anos 70 já a seguir a 76 houve um primeiro homem que começou a tocar no gaiteiro do Orfeão passou a outro e passou a mim portanto eu fui digamos o terceiro e voltei até as Miranda para aprender a história já foi aqui de escritores portanto foi assim que eu me envolvi com uma gaiteiro de fora digamos que a origem será com o Orfeão Universitário do Porto e a origem terá sido que Padre Mourinho ter sido um membro do Orfeão Universitário do Porto e terá fundado a Morte de Paulo mas as coisas não ficaram por aí podia ter feito isso e acabava também por mim testar o assunto e devoluir outros graus de investigação e sobretudo da construção dos instrumentos que a raza testar e fez uma segunda pergunta a questão do impacto do impacto da nossa nesses anos 90 houve dois fenómenos concomitantes que contribuíram para isso um deles foi um fenómeno de moda que teve a ver com a chamada musicação fez-se aqui no Porto o primeiro e o segundo o festival inter-salt do Porto veio gente da Bretanha da Irlanda etc e houve um certo encantamento com esse tipo de música que mais maneiro que uma etiqueta comercial a todos os efeitos sabe lá que música primeiro não sabemos quem eram os celdas se formos poderosos nem sequer conseguimos definir enquanto povo podemos dizer que no nosso caso seria todo e qualquer povo pré-romanio que aqui estivesse a habitar antes da população romaia portanto puderam não nos caminhos mas se eram túrdulos se eram bracas se eram quer dizer não sabe não é sabemos que os romanos quando vieram que os chamaram de Celticí ou Celticói que os mapearam mais ou menos mas não fazemos a mínima ideia do que seria a cultura dessa gente não sabemos que instrumentos é que tocariam que melodias ou que ritmos é que utilizariam não fazemos a mínima ideia podemos fazer eventualmente ideia de algumas reviscências da linguagem que terão ficado na nossa própria linguagem como por exemplo o Douro o Rei Douro porque ninguém era licuado e seguro tanto em Gaélico portanto como em Gaélico de Galos como em Gaélico escoces como na primeira a água é de Uro e portanto o nosso Rio Douro não vem nunca com aquela historinha que a água vem de espanha com a colorada vem provavelmente daí o nosso rio chama-se Água Rio Douro Rio Água algumas reviscências dessas nós ainda teremos um suspeito na nossa linguagem mas a nossa música não fazemos não não podemos nunca saber mas esse fenómeno da música a salta juntou muita gente juntou gente de várias obras no país não havia internet gente que nunca se tinha encontrado gente de Lisboa com quem convivia então com quem partilhei as grandesas etc e isso deu origem à criação de uma associação de esboa de associação para o estudo e divulgação da Gata de Foles que começou a fazer escola começou a juntar pessoas começou a tocar começou a ensinar algumas danças algumas músicas isso foi um fenómeno digamos meio que nós adufes de um certo transe mas é um fenómeno que vem da urbanidade para a monotividade e depois esta gente começou a migrar aos festivais que se organizavam no mundo rural e a tocar também pronto não veio até algum conflito quando chega um grupo de gente de Lisboa atrás dos montes Miranda do Douro com uma gaita de folhas isto é uma gaita mirandesa e os mirandas dizem isso não é uma gaita mirandesa nem aqui nem na China uma vez é que eles inventaram na Lisboa porque a afinação não é esta porque então eles vieram de Lisboa com uma gaita completamente em modo em óleo e chegaram na Miranda e tinham os ouvidos afinados para um modo dórico portanto este meio-tomo que estamos a falar de meio-tomo faz a diferença toda e os mirandeses reagiram violentamente a isto reagiram violentamente a isto ou seja as coisas em que nos vêm e impor a falsão para dar isso não é nada assim não é nada a ver com isto isso até deu origem em alguns conflitos no final dos anos de 90 depois infelizmente nós vivemos em paz mas sabemos a história e foi a partir das cidades e da juventude que um certo fenómeno de necessidade regressa às raízes pergunto assim como um tal trans as tais danças um festival que se organizou o primeiro ali na zona sul da serra que fica em São Pedro do Sul e Arouca o Andanças que depois migrou para a isola de Castelo do Vida e juntou dezenas de milhares de pessoas que foram para lá fazer o que é? Dançar aprender a dançar ouvir ao milhão na gota as valsas e as músicas de origem europeia etc e juntavam-se ali para a música tradicional não só nossa mas de outros outros filhos aos milhares para dançar ou seja volto a mim as pessoas têm uma necessidade não é necessariamente de fazer como se fazia antigamente mas a dança é uma necessidade também pronto enquanto necessidade também que sempre existiu é lógico agora com manifestações distintas as gaitas é apenas um fenómeno de... é porque eu vejo muito o impacto as gaitas estão a ver nos grupos empreiras muitos não é? sim e ainda não as vejo nos grupos folclóricos pois nunca vai ver nem nunca vai ver porque os grupos folclóricos vêm de uma outra origem um grupo folclórico é uma coisa fabricada os grupos folclóricos tentam cristalizar uma certa realidade rural ou reinventar uma certa realidade rural dos finais século XIX eu sempre perguntei às pessoas folclóricas que discutem as roupas deve ter uma risca aqui e a meia não sei o que mas eu pergunto não tem até porquê mas aquilo são dogmas são dogmas mas então porque é que te pestes a amola do final do século XIX e não te pestes a amola do século XVIII porque a folclorização corresponde a uma estilização é um movimento de reinvenção de uma identidade sim mas por questão de folclóricos podem assumir que fazem uma modificação de uma época tendem a respeitar aquela época a questão da autenticidade tem que ter a ver autenticidade mas por exemplo quando começou com o movimento de folclórico de Carreço que foi criado para fazer grandes exposições universais para Lisboa e assim naquela caminhão caiteiro na França de Carreço e foram os outros todos para o grupo acompanhar só da linha que surge os pulgros ou pós lembrares até interessados porque não criámos o grupo porque na altura veio meramente um acontecimento para um evento para um evento e aqui foram as violas e ao momento do acorde perdeu-se a vula e como é que aquele evento não participou porque ele é um indivíduo que toca um instrumento como o Laruxo e as pessoas não caem isso porque ali ele tocava todos os domingos junto de um café taberna e as pessoas do lado da aldeia juntavam-se todos os domingos ali para dançar e ali ele tocava e quando se vai para o jogo ou para o evento ele não foi isso é que é interessante porque ele não respondia não correspondia aos cámaras aquilo que era pretendido para os grupos folclóricos pensar bem o que é que são os grupos folclóricos notam-se para mim são todos iguais os instrumentos tocam-se todos iguais um e o outro eventualmente mas não tem uma volta de cana mas já é uma introdução sempre nessa altura não tinha os fosé cordeões as fosé cordeões as violinas os ferrimos e o então está feito e está feito são de barbófones e são os fosé cordeões se corresponde a um estereótipo criado e divulgado quem é que cria isto isto é um instrumento que é de todos mas eu estou perguntando se será que vamos ver com este movimento de cooperação porque há porque eu vejo a minha alveia não existia e eu não vejo a gente lá tocar a gueta de folga e se até por uma decisão entre o grupo folclórico e parte da pessoa ser do grupo folclórico criar o grupo de Zés Pereiras se de facto vão ver um dia é que são um gaiteiro dentro do grupo isso é que eu gostava se gostava não sei desejabilmente isso é a minha opinião estou a falar com o professor de Zés Pereira desejabilmente para grupos folclóricos vão desaparecer porque são uma remiscência de uma representação tão artificial da cultura da sociedade e as pessoas eventualmente deixam de se ver refletidas na vida portanto as pessoas vão se continuar a agrandirar para fazer música e para se divertir durante muitos anos foram as filmes harmónicas e os ranchos deram a aso a iso até porque muitas pessoas aprendessem música se houver outras ofertas que não obriguem as pessoas a fazer aquelas coisas vou lhe dar um exemplo este mesmo padre domingo foi o organizador das festas da recepção do Almirante Américo de Margem de Grande Doutor em 1962 quando foi inaugurado o emprendimento livre-elétrico na barragem de Grande Doutor e então ele soltou o grupo folclórico de uma vez das igrejas que se teve alinhado horas ao sol porque isto foi o verão à espera que sua excelência chegasse no seu lugar de automóvel e obrigou as pessoas a vestir-se com os seus trajes regionais que são podemos compreender trajes feitos para o frio e então houve uma senhora que lhe perguntou mas se nós não nos vestimos assim no nosso dia a dia porquê que nos vamos vestir assim para receber a sua excelência e foi expulsa do grupo e houve mais um episódio curioso nessa visita do Almirante Américo que eu acho que era que merecia a mesma divulgação e este Manuel Francisco Coelho do Dr. Escolar que era também um bom borracho mas era um excelente pétero e ele andou meses a ensaiar em segredo para que ninguém conseguisse ouvir para fazer um brindarete e quando ao fim de várias horas de espera aquela gente já toda soada etc o Mercedes preto começa a descer a rua em direção ao largo da Câmara e onde atualmente estamos a terra virada ali sensivelmente a meio da rua onde é era o edifício da GNR que era o edifício da GNR que era o Jornal da Guerra estava o Pascoal à espera e quando ele vê o Mercedes que começa a vir ele salta para o meio da rua e começa a tocar o bíblio nacional na neta de Foz bom o homem foi preso o homem foi preso o homem foi preso foi acusado para o levantar de autos foi acusado de desrespeito a um símbolo da pátria porque foi entendido que semelhante instrumento tocar o bíblio nacional era um insulto ou seja o homem achou que ia ser uma homenagem e que ia fazer o melhor que servia o outro lado o que é que viu viu o minguto como um instrumento que não lembra de uma hora que é um instrumento a insultar os símbolos da nação ok isto era a cultura da época foi o padre Mourinho que o safou foi o padre Mourinho que o safou porque senão ele tinha sido degradado e portanto é um problema de mentalidade sabe na altura os gaitais eram muito mal vistas e as gaitas eram muito mal vistas portanto jamais acabaram no reiço folclórico nem pensar até porque os gaitas folclóricos trabalhavam em rede tinham os seus registros uma coisa chamada sociedade portuguesa de folclore e que estavam todos sediados no momento a um sindicato nacional de informação portanto quem levantava a coisa e o que se passava de cima para baixo era a seguir portanto jamais o gaita de folclores fazia o que nem pensar nisso essa coletivização é capaz de estar ligada aos políticos do Estado Novo e do António Ferro sim foi o que este senhor obviamente o bom curso a exposição portuguesa o António Ferro andou pelo país a ouvir pessoas esteve em Pernambarcia a ouvir a tia Catarina Chitas esteve em Constantino a ouvir o Vigilio Cristal foi ele que escolheu em muitos casos a dele as pessoas que lhe interessavam e escolheu bem para o governo foi buscar de facto gente que era representativa e uma boa ideia agora o que foi feito em Lisboa foi de facto um festival entre aspas de música tradicional foi a oportunidade de muitas pessoas de várias áreas do país de se conhecerem que não se conheceriam de outra maneira qualquer mas foi à imagem e semelhança daquilo que se pretendia fazer mostrar o que eu quero dizer que nós ao ver se organizar alguma coisa também vamos passar a mensagem que queremos não vamos a passar a mensagem de outros sejamos justos agora e a vida é uma intenção ideológica da construção de uma grande imagem e a vida obviamente a vida se eu penso que as vezes faltou mas nós vamos ter que seguir temos que ir buscar uma pessoa na câmera depende do livro mas qualquer outra questão que era bem muito obrigado muito obrigado